E aí galera, bom dia, são 10 horas e 37 minutos do dia 16 de setembro de 2015. Estamos aqui na rodovia BR-153, KM-135, sentido sul, no estado já de Minas ainda, estamos em São Paulo, estão quase em Lins aqui já, e vamos passar aqui, acho que aqui é divisa, não sei não, é aqui, deixa eu ver ali, para aqui. Limite do município de Promissão, Cubarana, estamos entrando para Promissão. Vamos passar por cima do rio Turro aqui, rio muito grande também, importantíssimo esse rio. Tem a usina, deixa eu mostrar para vocês lá. Essa aí é a usina de Promissão, no rio Turro, né. Passamos a usina, agora vamos seguir em frente. Ficar no Japão, ir a 80 por hora, de boa. Tem um caminhão doidão ali atrás, querendo me passar. É fogo, não é fácil não, você quer cumprir ali, quer andar conforme está ali a placa, os caras ficam te perdendo pressão, querendo te jogar para fora, querendo passar por cima de você, e vem pelo acostamento, vem pelo lado, e não dá, não tem condição, gente. Você segura o caminhão para andar na velocidade, dependendo do lugar, você é capaz de causar até um acidente por causa disso. O pessoal vem, eles querem passar, querem passar, querem passar, de qualquer jeito, vão te empurrando. Às vezes, eu quero te passar em um lugar onde não é permitido, acaba causando um acidente. Não tem, o pessoal não tem consciência. Complicado, muito complicado. Valeu, galerinha, obrigado, só para dar um bom dia para vocês, daqui a pouquinho estamos de volta aí. Tudo de bom, uma boa, hoje é quinta-feira, né? Amanhã, se Deus quiser, estar ali em casa, até meio-dia, ou talvez hoje ainda à noite eu chegue em casa, dependendo, vamos ver como é que está as pernas aí para tocar a viagem. Estou vazio, está tranquilo. Aí, 60 por hora, como é que vai andar 60 por hora aqui? Os caras faltam um pouco de ativo na gente, rapaz, pelo amor de Deus. Mandar um abraço para o meu amigo Cristiano Bueno lá, que mora aqui por perto de Chavantes. Também tem um canal no YouTube aí, um canal de mais o mesmo estilo que eu aí, ele trabalha com três quartos, que é um caminhão dele mesmo, é patrão. Ele é Eliane Bueno. A gente está vendo o quanto está conversando aí, quase não tem muito tempo, mas estamos juntos. Um abraço aí, galera. Estamos chegando, hein? 21,41 quilômetros. Bem complicado essa região, né, cara? O pessoal pista assim porque querem, de qualquer jeito, tento passar, tento... Querem passar por cima da gente. Não tem... Não tem dó. Valeu, galera. Até depois. Estamos indo embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.